Segundo essa pesquisa do Ibope, onde é que está a força no Bolsonaro? Com quem ele vota nele? Quem são os eleitores? Milene, a força dele vai ficando maior à medida que a gente chega na pirâmide do eleitorado do ponto de vista da escolaridade e da renda. Começando pela escolaridade. Quanto maior a escolaridade do eleitor, mais intenção de voto no Jair Bolsonaro. É o que a gente vê aqui, o Ibope faz quatro faixas de pesquisa por escolaridade até quarta série, de quinta à oitava, que é aqui o ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. E essa diferença de barrinha que nós estamos olhando, a barrinha vermelha é o cenário com o Lula e a barrinha preta é o cenário com o Haddad. Variam um pouco os números no cenário Lula e no cenário Haddad, mas a gente percebe que a relação é a mesma. A votação vai ficando maior para ele à medida que o eleitorado tem, que a gente vai para faixas de mais escolaridade do eleitorado.